O Ministério da Cidadania divulgou o calendário dos novos pagamentos para o auxílio emergencial. Alessandro Saturno. O valor de R$ 600 foi confirmado para quarta e quinta parcelas. O calendário de pagamento vai se estender até o fim do ano. Esses novos pagamentos serão feitos para as pessoas que se inscreveram pelo site, pelo aplicativo, além daqueles que já fazem parte do Cadastro Único e não recebem o Bolsa Família.